Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje surgiu porque uma amiga ilustradora também me deixou uma pergunta e eu resolvi pensar em fazer um vídeo sobre esse assunto porque um tempo lá atrás muitas outras pessoas entravam em contato comigo exatamente para perguntar sobre isso e para tentar fazer parceria comigo, para fazer projetos e eu vou explicar todo o processo, para que serve um projeto, no que ele ajuda que tenha possibilidade de você fazer um projeto individual, pessoal e em grupo e que você pode sim, você vai conseguir fazer um projeto sozinha e que isso é possível sim a pergunta da Patrícia foi a seguinte Ana, você faz projetos pessoais com as duas aquarelas? tipo séries de desenhos sobre x assunto ou x coisa? e você acha que isso ajuda a dar um up no profissionalismo? eu desenho bem, mas é cada dia uma coisa mais desconexa com a outra e não sei bem se esse é o meu problema qual que é a finalidade de um projeto na vida de um artista, de um designer, de um ilustrador, de qualquer outra função? é o que? De manter foco, de criar motivação, de criar disciplina e de criar uma produção de ritmo isso é ótimo por causa dos projetos, melhor coisa que você vai conseguindo adquirir com o tempo para qualquer pessoa do ramo da arte, da comunicação, qualquer profissão nesse caso, os artistas, os ilustradores, os designers eles precisam estar em constante treinamento assim, do mesmo jeito que os atletas também precisam se você parar para pensar, um artista e um atleta são muito parecidos a diferença é que o atleta corre, chuta bola, nada, etc o artista realiza tudo ali na mão tudo vendo visual, observação e precisa ter uma memória cerebral, uma memória gestual muito grande e com isso você só adquire com treinos por isso os projetos existem a coisa do projeto é que se você se planeja você se organiza antes, com antecedência sobre os temas que você vai estudar, que você vai escolher e tal tanto nos dias que você vai trabalhar ou não resumidamente, criar projeto, participar de um é criar metas, é criar tópicos e é fazer, é ter ação não vai ficar esperando um milagre é o mesmo processo de organização que você usa para aquele famoso planner ou bullet journal é a mesma coisa só que você ao invés de escrever o que você vai fazer durante a sua semana, durante o mês você vai desenhar, nesse caso ok, que antes de desenhar você vai precisar se planejar escrevendo em tópicos da maneira que você acha melhor para você conseguir criar esse projeto se você não sabe como criar metas eu fiz um vídeo explicando só disso então o projeto é um meio de você conseguir colocar em prática pôr em ação todas aquelas suas ideias que estão nas suas cabeças e assim, quanto mais você ficar criando vários empecilhos várias dúvidas, várias noias na sua cabeça mais você não faz nada mais você fica procrastinando e deixa de fazer projetos em grupo o que eles vão fazer na minha vida o que eles vão trazer você está perdido e não sabe o que fazer entra em um grupo entra em um grupo, qualquer grupo que tema que te agrada entra em um grupo vê se eles fazem projetos vê se eles criam desafios tem muitos grupos por aí que fazem isso o projeto em grupo o projeto em grupo vai trazer uma motivação maior por quê? porque eles estão atrás de uma mesma meta que você então isso motiva você vai caminhar com essas pessoas em grupo para fazer um desenho X então isso motiva para o mês tal então isso é algo que dá um lado bem maior também vai ter um certo compartilhamento das dificuldades que vocês vão ter geralmente alguém aparece ah, não estou conseguindo fazer alguém tem dica, alguém não tem o que vocês fazem? aí é uma troca de ideia e também tem a troca de experiência a troca de amizade e a troca de conhecimento isso é uma coisa bem legal em projetos grupais porém, com tudo todavia tem uns pontinhos negativos que eu percebi com o tempo geralmente nesses grupos quando eles são bem grandes as pessoas começam a se desmotivar muito rápido porque vai cansando então, consequentemente o grupo vai diminuindo e consequentemente vai desmotivando todo mundo num efeito dominó isso acontece bastante até que o grupo do nada fica todo mundo parado ninguém faz nada e o grupo morreu e outra administrar grupo também não é nada fácil você às vezes pode começar com 12 pessoas e terminar com 5 experiência própria e outra administrar um grupo com muita gente tanto pra pessoa que administra é bem cansativo porque ela vai ficar olhando as pessoas que estão lá pra aparecer pra ficar divulgando Instagram e as outras redes sociais quanto as pessoas que postam em álbuns separados diferentes bagunça tudo e também pra selecionar todos os temas do mês então é difícil? é tem que ter uma baita organização e planejamento? sim tem que ter uma baita motivação do próprio administrador também se ele gosta muito o que ele faz ele vai continuar por um bom tempo até que provavelmente ele vai desanimar algum dia isso acontece com todo mundo um detalhe que eu queria dar muita mas muita ênfase cara vocês tem que lembrar que vocês conseguem sim fazer um projeto sozinha sozinho é um projeto pessoal com você pra você mesmo entendeu? tipo faz uma coisa de cada vez eu sei que você vai ficar ansioso eu sei que você vai ficar perdido eu sei que você vai ficar meio doidão mas faça uma coisa de cada vez não fique pirando loucamente se você vai deixar de fazer e eu sei como isso funciona é uma forma de você se testar é uma forma de autoconhecimento é uma forma de você se conhecer conhecer seus limites conhecer o que você consegue fazer conhecer como que você lida com pressão conhecer o seu ritmo isso é uma coisa muito legal é um autoconhecimento você tem que lembrar disso você não precisa não deve depender dos outros tipo você pode muito bem começar com metas pequenas por exemplo ah eu quero desenhar flores ah eu vou desenhar flores por 15 dias nossa 15 dias foi legal quem sabe esse é um aumento vou desenhar sereias por 30 dias desenha durante 30 dias ou qualquer outro elemento que você goste você pode desenhar folhas durante 60 dias e se vai aumentando por exemplo tem também sei lá hoje eu vou desenhar alguma coisa em aquarela ah eu posso começar desenhar qualquer coisa que eu goste em aquarela por 100 dias e você vai ficar postando durante 100 dias aí você cria a hashtag que você quiser e vai marcando com a numeração 1 de 100 2 de 100 assim vai então você não pode ficar se travando com medo se subestimar isso acontece muito você tem que acreditar em você você tem que fazer isso um dia de cada vez você tem que tentar você não pode parar por exemplo depois do 100 aí vem aquele desafio putz meu foi legal isso eu consegui eu não consegui eu preciso melhorar o que? planejamento eu preciso me organizar eu preciso criar tópicos eu posso usar os tópicos mas eu posso ser flexível e assim vai isso entra na questão da organização das metas que eu falei naquele vídeo que eu mostrei aqui no comento e aí você pode ir por exemplo por 365 dias é muito puxado é muito legal eu mudei muito depois que eu fiz também mas sabe você cresce você evolui isso que é divertido nos projetos pessoais quando eu fiz os meus projetos pessoais eu comecei em 2013 e aí eu fiquei acho que uns dois, três anos só fazendo durante o ano todo não os 365 dias mas tipo projetos em grupos e começando de pouquinho em pouquinho e o que aconteceu? eu criei mais confiança em mim consegui também encontrar uma tranquilidade no meio dessa bagunça toda de projeto porque eu me conheci eu fui conhecendo os meus limites isso é muito bom eu aprendi a me organizar melhor eu aprendi a lidar com as coisas no meu tempo que cada uma tem cada pessoa tem o seu tempo o meu tempo é muito diferente das outras pessoas porque eu sou realmente lerda e eu aceito isso isso faz parte de mim faz parte do meu processo criativo da minha personalidade então eu não fico agitada com medo não sei o que eu sei que meu tempo é assim então beleza vamos nos organizar pra dar tempo e eu passei a acreditar mais em mim tanto na questão de planejamento como organização e como pessoal então os projetos pessoais vocês precisam se questionar mais vocês precisam fazer mais vocês precisam criar mais tópicos ah meu faz uma lista do que você gosta faz uma lista do que você não gosta faz uma lista do que você quer aprender faz uma lista que você nunca tentou desenhar e você quer saber como é que é sabe uma coisa tem que ser leve tem que fluir tem que tentar não pode deixar de tentar eu faço muito essas coisas de lista e o que ajuda muito tanto visualmente é o Pinterest às vezes eu mesma faço lista escrito ah eu não sei fazer isso e aí eu vou caçar referência no Pinterest eu saio da parte escrita e vou pra parte visual porque isso grava na minha cabeça de um jeito e eu fico inspirada a querer fazer aquilo e colocar no projeto e isso só incentiva e só motiva mais e aí você vai ter que criar uma disciplina pra você conseguir se organizar e conseguir fazer isso diariamente se for o caso se for por semana se for por mês aí você tem que se encontrar só que assim esse projeto vocês tem que lembrar qualquer tipo de projeto que você for fazer na verdade você tem que lembrar que é pra incentivar o processo do que você tá fazendo pra você poder acompanhar a sua trajetória e ver a sua evolução não é pra você ficar ai eu vou fazer esse projeto só pra postar o resultado final no Instagram ficar bonitinho ter uma estética legal e ganhar muitos seguidores curtidores ou sei lá o que se você vai entrar num projeto pra isso esquece porque você não vai ter motivação você não vai ter inspiração você vai largar no meio sério mesmo você tem que lembrar que projetos assim serão algo significativo tipo você vai ter que esquecer o resultado final você tem que pensar no processo você tem que pensar no jeito que você se organizou no que que vai te trazer e como que você vai terminar depois disso caramba depois de um projeto 365 dias como é que você se sente sabe é tipo isso a graça do projeto está nisso e não no quanto seguidores pra conseguir depois sabe por exemplo eu comecei a fazer os projetos em 2013 né e aí eu comecei no impulso e com aquela vontade louca de fazer projeto na época que eu estava na faculdade ainda e eu tinha pouca coisa pra fazer não estava fazendo TCC e eu queria movimentar minha vida então eu já comecei direto com 12 pessoas num grupo eu falei meu Deus e aí no final esse grupo terminou com 5 pessoas né ok que durante esses grupos que eu fui montando pros projetos eu fiz muitas amizades que eu tenho contato até hoje isso é ótimo só que assim eu administrava esse grupo depois desse eu ainda me enfiei num de fotografia e num outro de desenho e administrasse tão difícil e complicado e com o tempo essa minha desmotivação foi sumindo até que veio o TCC eu larguei dos projetos e eu fiquei focando só no canal e hoje em dia eu não estou com muito saco de participar de projetos em grupo em que tem que desenhar tal coisa tipo ah nessa semana a gente vai desenhar x coisa você tem que participar de vez em quando eu pareço em um grupo ou outro mas tem as vezes que eu não participo as vezes eu vou atrás de um desafio mais curtinho e mais individual pra eu conseguir fazer e deixar ali no tempo que eu tô tendo por exemplo ultimamente eu descobri que eu estou com depressão então eu estou me enfiando muito menos em projetos pessoais e em grupos exatamente por isso porque eu tô me descobrindo nessa nova fase eu tô tipo me focando bastante no canal porque é algo que movimenta a minha cabeça que eu crio conteúdo e que isso deixa agitado e isso faz bem de um certo modo pra eu não ficar morta pela casa o que nela é uma coisa boa então nesse momento eu não tô me enfiando em muita coisa então o que que acontece isso vai influenciar no meu processo criativo e eu não quero que isso influencie se eu me enfiei em algum projeto curto e eu atrasei não tem problema eu vou ficar um dia fazendo todas as artes que eu atrasei porque eu particularmente adoro me enfiar em projetos e eu tô sempre tentando não desistir não largar nada na metade eu sempre tive essa coisa comigo e da última vez que foi acho que começo do ano passado que eu larguei um projeto na metade eu me senti muito mal por isso mas eu não tava mais com motivação sabe então eu parei de entrar em grupos e fazer coisas individuais por muito tempo porque eu fiquei durante uns dois anos só fazendo isso e cansou e o problema desses projetos é que vai existir pessoas que querem fazer projetos pra se incentivar pra dar aquela motivada como também infelizmente vai existir aquelas pessoas que vão vir por interesse que é aquela coisa de ah e se eu fizer projeto com a fulana eu vou ganhar seguidores tipo cara tchau e se vier ficar de mim me pressão de mim eu bloqueio é muito chato isso se você vai vir atrás de qualquer outra pessoa cara planeja uma coisa bacana uma coisa que vai te trazer frutos sabe uma coisa que talvez traga até poética é bacana isso a arte tá aí pra unir pessoas tá aí pra juntar o pessoal uma galera você conhecer gente trocar experiência trocar conhecimento e é muito bacana porque isso também ajuda as pessoas a se expressar a criar uma maneira de conversar às vezes até expressar algo político que é muito bacana isso sabe então parem com esse jogo de ego e parem de querer só seguidores curtidores dessas porra todas entendeu usem os projetos para o bem de todo mundo sabe algo que faça crescer a cabeça de vocês algo que evolua a cabeça o processo a ilustração do seu trabalho entendeu eu falo isso tudo porque às vezes parece que o pessoal quer que a gente a gente resolva milagre sabe tipo fórmula de báscara tipo receita de bolo tutorial ai como é que você fez isso aqui cara vai lá pesquisar sei lá o que que é isso é uma imagem x que imagem x ela tá torta pode ser perspectiva então sabe comece a observar as coisas e comece a se questionar do que que é desfragmenta o que você tá vendo e crie questionamentos em cima disso vocês estão sempre ai viciados em google em tutorial e achando que vocês vão conseguir a resposta na hora não é assim que funcionam as coisas e vocês tem que lembrar parem de depender dos outros você vai conseguir fazer um projeto sozinha ou sozinho e se você criar metas planejar por mais que eu for falando nesse vídeo que deve estar hiper repetitivo vocês vão conseguir é questão de se organizar ótimo eu listei alguns projetos que eu dei uma fuçada pela internet e descobri alguns projetos mensais alguns projetos semanais e assim vai então eu já tô né mastigando bem pra vocês aqui pra vocês caçarem seus projetos e se você gostou de um deles vai lá e faça ou vai falar não tô afim de fazer em grupo faça o seu próprio inventa qualquer coisa pega mais ou menos a estrutura de um se inspira naquele outro projeto e adapta um pra você adapta um pro seu tipo adapta pro seu tempo adapta pro seu processo é questão de adaptar usar referências isso que é se inspirar usar várias referências pra criar algo que será seu por exemplo se você parar pra pensar essas piadas horríveis que eu faço você tá na dúvida de que projeto fazer entra em grupo melhor coisa entra em grupo porque assim você vai sentir a vibe do negócio você vai ver como que o negócio funciona aí depois você fala ai cansei eu vou fazer meu álbum solo é tipo boy band que o pessoal se cansa e aí o Justin Timberlake sai do grupinho e vai lá fazer o trabalho solo dele é tipo isso aí a gente tem o Inktober que é o desafio diário com o Nankin e inicialmente ele começou sendo só com o Nankin e ele acontece sempre em outubro porque Ink em inglês é tinta e Nankin em inglês se chama Indian Ink eles dão essa nomenclatura pra Nankin porque raios eu não sei mas é e October é outubro em inglês então é Inktober então são desafios diários com tinta Nankin todos os dias de outubro e como esse desafio cresceu muito o pessoal tá fazendo variedades desse projeto eles usam tinta aquarela tinta guache tinta 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 vocês entenderam tem também os 365 dias inicialmente quem era blogueira de 500 anos atrás da época lá da Bruna Vieira deve lembrar que existia um projeto gringo de fotografia que chamava 365 inglês né deles e eram 365 dias ou seja um ano inteiro fotografando diariamente e aí com o tempo o pessoal foi adaptando os projetos no geral eu mesma entrei nessa vibe dos 365 dias e fiz um ano desenhando aí passou outro tempo fiz um ano só caligrafando porque eu estudo caligrafia também e aí era na época que eu já parei já cansei de participar de grupo então eu fazia os projetos pessoais que eu encarava mesmo e foram bem legais eu tinha na época do blog só que o blog morreu eu apaguei ele não tem mais nada pra lá pra vocês verem e tinha também na época do do instagram só que as de caligrafia eu apaguei e fiquei encheu o saco tem também o girls artists gang que é um grupo de mulheres com várias minas dentro que mensalmente eles fazem uma pesquisa de temas com enquete e escolhem os temas vocês podem usar a hashtag girls artists gang que eu já andei falando pra algum vídeo existe também um grupo no facebook que chama character design challenge que é um grupo que todo mês tem um desafio tema e as pessoas do mundo todo provavelmente por esse nome character design é criação de personagem é o design de um personagem então se você manja muito disso provavelmente você vai gostar então vocês estão vendo existem projetos pra cada área a área da arte do design é imensa então se você caçar muitos grupos no facebook provavelmente você vai achar projetos legais pra se enfiar não é nada difícil é só caçar pelo facebook existe também um grupo que eu participo mas não é exatamente desse é uma vertente dele comandado pela luisa macallister que eu já falei dela por aqui que chama tiago leman eles são do two minds nesse caso o projeto é do desafio two minds um grupo deles que possui temas diferentes a cada semana do que eu vejo muito lá são mais artes digitais o grupo que é a parte desse que eu participo é o two minds lab que o pessoal deixa mais dúvidas e conversa mais lá dando sugestão de material experiências e sim existe também o sketch timbre que é a mesma coisa do linktober nesse caso é um sketch por dia no mês de setembro sketch é rascunho em inglês e timbre é metade da palavra september que é setembro em inglês existe também o agosto do artista que é dessa amor que a brasileira criou que durante agosto diariamente existem temas para você ir fazendo durante o mês de agosto tem o hill vembr que no caso seria a palavra ruê que em inglês significa cor, matiz tom, nuance e vembr provavelmente de novembro porque o mês de novembro em inglês é novembro e nesse caso também é para artes digitais cada dia você tem que fazer uma arte com uma cor predominante isso acaba entrando nos estudos de cor que a gente acha que é fácil mas é difícil pra caramba e o sketchbook mochileiro da Isa pessoa que eu já falei dela daqui sempre eu estou sempre falando da Bela aqui que é para ajudar a aumentar a visibilidade feminina com a temática de ilustrar mulheres importantes da região do Brasil que eu achei bem bacana e ele tem um instagram aqui enfim espero que esse vídeo não fique longo mas ele vai ficar porque é um tema bem e que ele tenha te ajudado de alguma forma que vocês parem de ficar caçando receita de bolo pra fazer projeto vai lá e faz que é isso que vocês precisam fazer parar de ficar atrás na espera de um milagre eu acho que esse vídeo ficou repetitivo mas é o que temos pra hoje tchau tchau tchau